TV PRTB, mais uma vez com você. Estamos aqui com mais um comentário. Vejo aqui na Folha de São Paulo uma notícia que causou ao Brasil muito orgulho, que é o nosso Roberto Azevedo, brasileiro de caráter ímpar, de caráter negocial, transparente, que colocou o Brasil agora na notícia dos grandes matutinos internacionais, com a sua vitória, aliás, vitória do Brasil, porque foi negociado país por país, essa questão dele assumir a Organização Mundial do Comércio, o MC. Sabemos que não é a todo momento que conseguimos tamanha vitória. Já tentamos em outras oportunidades, com outros organismos internacionais e fomos rifados. A grande verdade é que agora parece que o bom senso do Itamaraty prevaleceu, o governo federal se uniu através de um só nome, o nome de gabarito, é claro. Mas a América Latina toda se uniu juntamente com os BRICS, ou seja, Brasil, Rússia, China, África do Sul e demais países da Ásia, do Sul da Ásia, contra os grandes. Estados Unidos e Europa estavam do lado de lá. E também o Brasil teve suporte de países africanos. A grande verdade é que há muitos anos o Brasil precisava de uma vitória para, já que quer entrar no Conselho de Segurança da ONU e não consegue há muito tempo, mas pelo menos isso aqui é uma vitória com V maiúsculo. Torcemos aqui para que Roberto Azevedo possa fazer uma boa gestão à frente do setor tão importante para o mundo no momento de crise, comércio internacional. A relação norte-sul que o Brasil realmente tem que se destender, se destender mais, uma coisa é certa, estamos aí no ápice em matéria de vitória internacional com este cargo fundamental para o nosso país, que pleiteia também um cargo de segurança na ONU. Vamos nessa. De tantos dissabores, pelo menos alguma vitória, para tirarmos o amargo. O chocolate pode ser doce, não precisa ser amargo sempre. Vamos nessa. 2014, está mesmo? Torço para que tudo aconteça. Na nossa gestão, com certeza, mais vitórias virão. Um forte abraço. Tchau. Tchau.